Opa beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Rapaz, minha praça tá jogada mesmo, tá jogada, ninguém tá cuidando mais da minha praça Vamos dar continuidade a nossa aula, demorei mas cheguei, eu falei, cheguei, cheguei, chegando Continuando aqui a nossa aula, como desenhar com lápis comum, tá? Essa é uma aula top aí, ele vem especificando com o número 2, olha só Lápis comum, ele é preto, tá bom? Você encontra aí em qualquer papelaria, esse lápis aqui É com ele que a gente vai trabalhar, a gente tá trabalhando aí, quem tá acompanhando aí a primeira aula lá É, esse rosto aí, bacana, beleza? A gente vai fazer hoje o olho, então fica comigo aí Forma simples e fácil, tá bom? Tudo com lápis comum, ok? Então é isso aí, já vai curtindo o vídeo, compartilhe e não esqueça do nosso curso de desenho realista fácil Com suporte com o Negão aqui, diretamente comigo, pelo WhatsApp, vou pegar a sua mão Vou te ensinar a você desenhar, 2021, você vai ter que aprender a desenhar de uma vez por todas, tá bom? Pode me cobrar isso, então vai lá no link aqui embaixo, que é o meu curso Aproveita que tá no preço de pizza Tamo junto? Então é isso aí, vamos pra nossa aula, valeu! Agora vamos pro Seeds Vamos pro Seeds Pauline Melenck A Íris Escurecendo de cima pra baixo Nesse sentido pra pegar o efeito O olho dele é verde Pra criar esse efeito Ónios claro Tem uma subidinha aqui E a fisionomia do rapaz Depois aqui tem uns fiozinhos Os cílios, né? A gente vem aí Vamos brincando aí com o sombreamento O sombreamento A gente vem aí E a fisionomia do rapaz E a fisionomia do rapaz E a fisionomia do rapaz A fisionomia do rapaz Tem bastante cílias aqui. Tem bastante cílias. Tem bastante cílias. Tem bastante cílias. Ok? A gente brinca aí. Sobreamento. Baixo dos olhos. Beleza? Então é isso aí. Os olhos já estão. O complemento vai vir depois. Você pode usar um esfuminho. Se você quiser. Esses cantinhos assim. Vamos usar esse esfuminho. Amém. 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 Ok, fica o restante agora para a próxima aula. Tamo junto, valeu, curte o vídeo, técnica rápida, para quem quer viver de encomendas. Tamo junto, valeu, até a próxima aula, tamo junto. Amém.